Fala galera, beleza? Meu nome é Gabriel Malinowski e hoje eu vou falar pra vocês sobre os benefícios de um escopo de projeto aberto em relação a um escopo de projeto fechado. Pra começar, a gente precisa entender que um projeto tem quatro pilares. Três explícitos e um implícito. Primeiro, prazo, quando esse projeto vai ser entregue, custo, o quanto esse projeto vai me custar e escopo, o que vai ter dentro desse projeto. O pilar implícito e muitas vezes ignorado é a qualidade. A qualidade é o que define o quão o seu produto digital vai ser performático, de fácil manutenção e escalável. Agora eu vou listar alguns dos pontos que fazem projetos de escopo fechado não saírem como o esperado na maioria das vezes. Pra começar, é a qualidade. Quando a gente fecha custo, prazo e escopo, a qualidade é sempre penalizada. Imagina que a gente está chegando perto da finalização de um projeto em questão de prazo e de custo. Quem que vai ser sacrificado? A qualidade. O segundo ponto são as regras definidas lá no começo. A gente tem aquele anseio por tentar prever tudo o que vai acontecer dentro do projeto. Se você já tentou tirar um produto digital do papel ou alguma startup, você sabe que na maioria das vezes a gente começa a descobrir as coisas no meio do projeto. E nesse caso, não ter a chance de mudar é uma péssima opção. Outro ponto bastante importante é o excesso. O time de desenvolvimento e o gerente de projeto já estão acostumados com os malefícios de um projeto de escopo fechado. Então eles acabam colocando gorduras nas estimativas pra poder trazer segurança pro time. Isso acaba, às vezes, fazendo até projetos que não saíram do papel. Sem prioridade. Imagina que você contrata uma empresa de desenvolvimento pra fazer o seu projeto. Imagina que você está concorrendo com outros clientes que estão lá dentro. E esse desenvolvedor não está alocado full time pra você, porque é um projeto de escopo fechado. Como que você acha que ele vai priorizar? Por quem paga mais. Isso é péssimo pro seu projeto, isso é péssimo pros seus prazos. O último ponto é as estimativas ineficazes. Por conta do excesso, da falta de prioridade e da pressão do cliente por entregar no prazo, as estimativas são, na maioria das vezes, ineficazes. O time de desenvolvimento acaba passando estimativas pra amenizar o atrito com o cliente. Isso acaba criando ainda mais atrito. E é péssimo pro desenvolvimento do projeto como um todo. Agora eu vou falar sobre os benefícios do escopo aberto e como a gente utiliza ele aqui na Easy, trazendo excelentes resultados pros nossos clientes. Pra começar, de novo, é a qualidade. Aqui na Easy a gente não negocia a qualidade. A gente fecha o custo, o prazo e a qualidade. Deixando em aberto, como o próprio nome diz, o escopo. Dessa maneira a gente tem flexibilidade pra resolver de fato o problema do seu usuário. Focando sempre na proposta de valor. Porque lembrando, todo projeto muda. Outro item muito importante é a transparência. Vamos supor que você tem um projeto de escopo fechado e o time de desenvolvimento descobriu que uma coisa não foi feita da melhor maneira ou que eles podem fazer algo que traga mais resultados pra você. Como o escopo já tá fechado lá atrás, as regras já estão definidas, o time de desenvolvimento, na maioria das vezes, nem vai levantar essa hipótese. Porque senão vai trazer ainda mais atrito entre o cliente e o time de desenvolvimento. No escopo aberto, a gente consegue alinhar as melhores tecnologias com as melhores técnicas pra trazer um projeto que realmente sane a dor do seu cliente. Galera, se vocês curtiram esse conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal. A gente vai escrever mais conteúdo ainda sobre código legado, sobre débito técnico, sobre dificuldade de manutenção de código. Tudo isso que um projeto de escopo fechado acaba trazendo. pra você no médio e longo prazo. Beleza? A gente tem outros conteúdos sobre escopo no nosso blog. Dá uma conferida lá. Segue as redes sociais da Easy. E é isso. Valeu, galera!